Música Galera, quer ajudar o canal? Dá uma passadinha aqui no primeiro link da descrição Rei dos Coins, novo parceiro aí do canal Então dá aquela força e é isso aí, fica com o vídeo Fala galera, beleza? Fica aqui trazendo mais um vídeo Bom galera, estamos aqui novamente pra continuar aquele rushzinho Rushando até level 200 free Bom, um dos melhores locais que eu acho na minha opinião é Resp de chato Pois, se eu não me engano, no level 60 você pode usar um Smegle 6 Dá pra fazer uma boa hunt aqui, um bom desenvolvimento no Resp Então, cara, recomendo muito, gostei muito desse Resp Dá pra vir duas pessoas em PT aqui também, tranquilamente Se vocês não conseguem matar solo, vem duas pessoas Vai combando os ataques, caso não tenha muito revive Comba os ataques um, depois vai o outro pra finalizar E aí vocês conseguem rushar tranquilamente, beleza? Esse Resp aqui eu vou deixar rushando até level 90 mais nesse vídeo Então fica com o vídeo aí galera, espero que vocês curtam Lembrando, faço vídeo todos os dias a partir da meio dia Não perca vídeo todos os dias aqui no canal E faço live também todos os dias a partir das 7 horas da noite Dá uma passadinha lá, caso tenha alguma dúvida, alguma coisa do tipo Manda mensagem lá que a gente estará respondendo vocês por lá, beleza? Então é isso aí galera, muito obrigado mesmo aí Valeu aí pelo apoio E já estamos com 7.600 inscritos, velho Vocês são foda E né, bora bater 8 mil inscritos Pra gente tentar pegar um NPC nosso Pra pôr mais uma bag aí pro jogo, beleza? Então é isso aí galera, valeu, falou E fica com o vídeo Valeu, Thiago Cabral, valeu, fala meu querido Seja bem-vindo Bora, bora upar, bora upar Bora, bora upar Bora, bora upar Bora, bora upar Bora, bora upar Tchau, tchau. . 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 Bom galera, só pra avisar, esse vídeo aqui, essa parte, foi um trechinho de uma live que eu acabei trazendo, então vou mostrar pra vocês o Rush, né? Não sei se vai dar pra ver muito bem, mas acabou ficando donated da galera ali, na parte da frente do level, então caso não atrapalhe, tá ali pra vocês verem tranquilo, então é isso aí galera, valeu, fica com o vídeo. Tchau. Aqui, se você morreu, bom junto, né? Ah, corre, ai caralho, nossa, que susto, o que a gente falou agora? Esse é o Rush, velho? Uhum. Tem que ligar a live aqui, não sei se quer ver, fechou o que você falou, sabe? Paralho galera, a gente foi falar do que, velho? Fala do demônio, o demônio aparece. É, a gente mata esse aqui, que a gente só viu um de baixo, né? Vai ver o segundo lá embaixo, tem outro. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Bom galera, esse aí foi o Rush, acabei pegando o level 95, cara, aproveitei ao máximo essa 50% a mais de XP. Mano, sério, tem a galera aí que tem umas estrelinhas, tá ligado, perdida aí no meio das DP e tudo mais, deve fazer uma XPzinha boa, velho. Eu mesmo, por mim, eu fiz uma XPzinha bem god, cara, se eu não me engano, eu iniciei no level 60 a mais e, né, rushei até level 95, cara, deu um bom proveito. Mesmo não, né, mesmo não tendo essa XP aí a mais, galera, recomendado, rushar até level 70 a mais, mesmo sem ter, né, Pokémon adaptável. Lutador, em chamote, lá naquele resp de Hitmonitian e top. Leva, é, Venomote, um Ariadus, cara, você faz uma huntzinha god, é, é o tempo, velho, treinando, treinando, morrendo, tá ligado. Tenta não morrer, sempre evitar ao máximo, morrer se você vai perder muita XP. Então, cara, vai lá no tranquilo, lura de pouquinho em pouquinho, se quiser, leva duas pessoas pra fazer esse processo. Pegou 70, 80 a mais, vem aqui pro resto de chato e fica até um level 100 tranquilo, velho. Vai demorar um pouquinho, mas vocês upam, faz uma boa grana, dá recursos que muita gente usa, então vale a pena, beleza? Então é isso aí, galera, vou finalizar o vídeo por aqui, muito obrigado mesmo a todos que assistiram. Lembrando, faça o vídeo todos os dias a partir da meio-dia, passa aqui no canal e live também a partir das 7 horas da noite. Então não perca. É isso aí, muito obrigado mesmo a todos, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui! Fui!